A gente pede que, inclusive, essa nomeação seja, assim, revogada para que a gente possa ter lá uma delegada, porque a gente coloca, assim, que é urgente defender que denunciar é um ato de coragem, ele é um ato de sobrevivência da mulher. E, nesse caso aí, silenciar os abusos, silenciar a denúncia, acaba prejudicando mais ainda as mulheres. Então, a gente tem que ter muita coragem para ir lá fazer uma denúncia e, por isso, a gente exige que seja uma mulher.